O comum para o ser humano, para os animais, também não é novidade. Mas você já ouviu falar em composto orgânico tratado com homeopatia? É, parece esquisito, mas é isso que acontece na fazenda de acerola que eu visitei lá no Ceará. Essa é uma das técnicas usadas na agricultura biodinâmica que nós vamos conhecer melhor agora. Este trator repete um trabalho que é feito desde os primeiros dias de implantação da fazenda. Ele espalha no solo um coquetel de sementes, uma mistura de leguminosas e gramíneas. A agrônoma Leocádia Daniele explica o objetivo do serviço. As gramíneas, elas crescem muito e têm muita massa. E as leguminosas captam o nitrogênio do solo e trazem para a superfície dele. Depois dessa biomassa, nós incorporamos e todos esses nutrientes voltam para a camada superficial do solo. Outro cuidado é a proteção contra o vento forte. Leguminosas como a leucena e o sabiá funcionam como quebra-vento. Todo o manejo é baseado nas normas do Instituto Biodinâmico, que certificou a fazenda. Aqui nunca se usa veneno para controle de pragas. José Vieira de Zim percorre os pés de acerola com os olhos bem abertos. Anota tudo numa ficha. Ele faz o monitoramento das pragas. Nós temos quatro monitores, cada um atua em 40 hectares. Em cima do monitoramento, a gente vê quais são as áreas que estão mais atacadas com as pragas. Quando uma praga ou doença é encontrada, entram em ação caudas como a bordalesa, a sufocálcica. Hoje o pessoal prepara uma cauda de sabão. Nós controlamos o pulgão e a coxonilhotésia com sabão. E sabão em barra dava muito trabalho para derreter. Aí eu lembrei que a minha avó fazia sabão. Eu liguei para ela, avó, que lá a gente chama de nona. Nona, me dá uma receita de sabão. Ela me deu, eu falei, de preferência líquido. Aí nós estamos aplicando até hoje. Quer dizer que a cauda da nona está funcionando? Está funcionando. O sabão da nona angelina está funcionando. Nos coqueirais, o controle de lagartas é manual. Os funcionários vão de pé em pé retirando a folha enrolada onde elas se escondem. Quem coordena o serviço é o seu Antônio. Lembra dele? Aquele que nós mostramos saindo da sua casinha na vila para trabalhar. Ele conta qual foi a sua reação quando soube que não seria usado o veneno na lavoura. Eu pensava que os insetos tinham que comer até a gente aqui dentro, que era inseto demais. Eu achei meio difícil. Hoje, seu Antônio colhe os frutos do seu trabalho. Ele marca no caderninho o número de cocos colhidos no dia. Cada riscozinho desse aqui, o que eu faço é 50. Aí um quadrozinho desse fecha 250. Dois figuras C500, os quatro é mil. Aqui para a gente trabalhar o que precisa mais é da matemática também. Por causa da matemática, seu Antônio voltou a estudar. Para dominar os números e melhorar no serviço. Três, seis, dezoito. Ele faz o dever de casa ao lado do Maurício, o mais novo dos sete filhos. As lições que passam um para o outro não são apenas as que se aprende em sala de aula. Muitas vêm do trabalho. A gente fica ali, fiscalizando ali de duzentas pessoas, trezentas. Aí tem deles que pegam um bombonzinho, aí botam o bombonzinho na boca e rebolam o papelzinho aqui lá. Lá no chão. Aí para a gente não pegar assim reclamação, a gente vai com maior carinho com aquela pessoa. Dizem, bote no bolso. Quando você for lá, deixar a cerola no galpão, você pega aquele papelzinho e coloca lá no tambor do lixo. E o senhor ensinou isso para os seus filhos também? Sim. Em casa, não jogar coisa no chão? Sim. Ensinou, Maurício? Ensina que até aqui tem papel de bombonzinho. No teu bolso está cheio de papel? Dona Maria, mulher de seu Antônio, também ganha um dinheiro como cozinheira da fazenda nos finais de semana. Ela lembra dos tempos de dificuldade. Muitas vezes eu ficava à noite dando, mamentando o menino e a verra até esse filho. O pai dele chorava, porque não tinha, eu via que eu estava com fome e mamentando o menino. Chorava com vontade de comer um pouquinho de açúcar e não tinha naquela época. Nós sofremos. Desta época em que fazia bicos nos engenhos da região, seu Antônio não guarda nenhuma saudade. Trabalhar por lá e dar uma rapadura para a gente, uma garrafa de cabacinha de mel. Nem pagamento em dinheiro tinha? É, um troquinho, mas muito pouco. Antes de eu mudar para morar aqui, faltou bem pouquinho para morrer, foi de fome. Fome, os mais de 300 funcionários da empresa não passam. Comem no bandejão. O almoço de hoje tem arroz, feijão, macarrão e carne. A salada é orgânica, produzida na própria fazenda. E o suco de acerola, claro. Olha aí o raidão que nós também vimos saindo de casa. Daqui a pouco a gente acompanha o serviço dele. Depois do almoço, um momento de diversão antes da volta ao batente. Além do controle de pragas e doenças, os pomares também precisam de boa nutrição e irrigação adequada, que é garantida pelo açude. Você tem noção de quanto de água se gasta nessa fazenda? Temos. Nós gastamos 600 mil litros por hora. Isso durante 18 horas por dia. Planta que não sofre com falta de água ou excesso de vento e que é bem nutrida, é uma planta saudável. É o princípio da trofobiose, termo de origem grega. Trofos significa alimento e bios, vida. Segundo este conceito, a vida de qualquer ser depende de uma boa alimentação. No caso da planta, uma boa nutrição vai conferir maior resistência ao ataque de pragas e doenças. E dentro dos preceitos biodinâmicos, o ideal é que os nutrientes venham da própria fazenda. Aí está a comida das plantas, o composto orgânico. Nesse composto nós temos bagaço de cana, esterco de gado, resíduo de acerola que nós utilizamos e também matos que nós coletamos da nossa própria fazenda. Boa parte do esterco utilizado no composto vem do gado criado na fazenda. Olha aí o raidom. Ele é vaqueiro e se prepara para ir até o pasto. Separa o cavalo e veste a roupa de couro. A sala com as tralhas dos vaqueiros é arrumadinha. Organização, higiene e eficiência contam pontos para os funcionários. Na parede, o quadro com a avaliação do programa de qualidade da empresa. No final do ano, isso vira um prêmio. Nós temos um bônus que a gente recebe no final de ano, né? Aí sempre recebemos o telhinho azul aí. Aí no final do ano, a gente recebe tudo completinho, né? E dinheiro? É. Aí eles dizem que a gente recebeu da azul para baixo. Aí eles dizem que caiu uma porcentagem, né? O raidom já está todo vestido, mas nós atrasamos um pouco a sua saída para o campo para matar uma curiosidade. Qual a origem do nome do raidom? Aí em Tiaguá tem um cantor por nome de Raidom Portela, né? Aí quando eu nasci, uns anos atrás, uns 32 anos atrás, né? Aí meu pai conheceu ele, aí achou o nome dele muito bonito, aí resolveu colocar o mesmo nome dele. E a música dele era boa? Eu gostei, né? É? Você sabe cantar alguma coisa dele? Sei um pouquinho, né? Um começo só, mas sei um pouquinho. Então canta aí pra gente. Eu quero me entrepar no pé de coco, eu quero me entrepar pra tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco, pra saber que coco é oco, pra saber que coco é oco. Tem gente dizendo que eu sou louco. No pasto, Raidom troca a música do xará pelo aboio. Os animais seguem os vaqueiros pela estrada poeirenta. São levados ao curral, onde recebem alimentação no coxo. Capim elefante, bagaço de acerola e sal mineral. O gado toma as vacinas obrigatórias, como a daftosa. E o tratamento de doenças é na base da homeopatia. Aliás, a homeopatia também é usada no composto, onde entra o esterco dos animais. Aqui nesse carrinho está o chamado preparado homeopático. Falando assim, parece até uma coisa muito complicada. Mas na verdade, é só um conjunto de plantas medicinais que são adicionadas em pequenas quantidades ao composto. Aqui a gente tem mil folhas, que é fonte de potássio. A urtiga, que é uma fonte de ferro. Camomila, que é uma fonte de cálcio. Casca de carvalho, que é uma fonte de cálcio e de tanino, um repelente para insetos. Dente de leão, que é uma fonte de sílica. E por último, a valeriana, que ajuda na absorção de fósforo. Tudo isso vai enriquecer ainda mais o composto. O funcionário pega um pouco do composto, coloca um tantinho de cada uma das ervas e aperta formando uma bolinha. Faz um furo em pontos diferentes do monte e vai enterrando as bolinhas. Cinco ao todo. A pilha será revolvida e bem misturada. A aplicação da homeopatia é feita duas vezes em cada monte. Os preparados disponibilizam mais rápido os nutrientes que tem no composto para a planta. Além do composto, a acerola também recebe caudas nutritivas e esterco fresco, graças ao pastejo direto das ovelhas. Como a gente pode ver, as diversas atividades da fazenda funcionam de forma integrada, obedecendo uma dinâmica própria. Daí o nome de agricultura biodinâmica. É bio, sim, nós trabalhamos com composto, com matéria orgânica, com rotação de cultura, com plantas companheiras e com tudo isso, com compostagem, etc. Mas não deixamos também de olhar o lado vita, o lado dinâmico, o lado força, que significa vivificar o solo, para que as plantas, além de terem todos os nutrientes, também sejam vivas. Daqui a pouco vamos conhecer as ervas que estão em estudo na fazenda e as mudanças na vida do povo de Bajara.